Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez a um episódio do Pode Ver Mais, eu sou Flávio Rirai, médico oftalmologista da Clínica Vermais, eu tô com a Fátima Augusto, que é a minha dupla e produtora do podcast, e hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente interessante, nós vamos falar de olho seco, que é uma doença, muitas vezes o pessoal não dá muita bola, mas é uma doença extremamente comum, né? E aí eu tô com a Fátima aqui, que trouxe inclusive algumas perguntas dos nossos seguidores aí nas redes sociais, o pessoal tem perguntado, e aí eu falei, Fátima, vamos fazer, quer dizer, na verdade foi a Fátima que teve a ideia de fazer um episódio sobre olho seco. Tudo bom, Fátima? Tudo bem, Flávio. Vamos para mais um Pode Ver Mais? Vamos. E o olho seco realmente é uma coisa que me intriga, né? E eu percebi que muita gente tem a mesma dúvida que eu. O olho seco, ele é uma doença, Flávio? O olho seco, ele é uma doença. Existe a doença que a gente chama de síndrome do olho seco, Fátima. Sim. Não é porque você tem o olho um pouco ressecado que necessariamente você vai ter essa doença. Então, para você ter a síndrome do olho seco, existem alguns critérios. Então, como é que a gente diagnostica a doença olho seco? A gente diagnostica num exame de rotina com oftalmologista, de oftalmologia. Obviamente, nós examinamos o olho, né? E aí é interessante entender o que que é esse universo do olho seco. O nosso olho, todo mundo sabe que o nosso olho é úmido. Sim. Ele não é seco, tá? E o que que umidifica o nosso olho? A nossa lágrima, né? E o pessoal acha que quando chora, a pessoa vai umidificar mais o olho. Então, o pessoal acha que quem tem o olho seco não chora, né? Na verdade, não é bem assim, tá? São coisas diferentes. Então, vamos lá. Por que que o olho é úmido? O olho é úmido porque essa lágrima que fica na superfície do olho, que a gente chama de filme lacrimal, ela é muito importante pra manter a superfície do olho homogênea, bem lisinha. Ah, tá. Porque o olho, ele é um, vamos dizer assim, ele é um sistema óptico, né? Óptico, com P. A gente fala que é um sistema óptico. E ele precisa ser perfeito. Esse sistema, ele precisa ser perfeito pra luz poder entrar no olho e não sofrer nenhum desvio e conseguir formar a imagem, tá? Obviamente, o olho captar e a gente conseguir formar a imagem e aí é como é que a gente enxerga. É a forma que enxergamos. Então, esse sistema, ele precisa ser extremamente homogêneo. Precisa ser lisinho a superfície do olho pra não ter nenhum problema. E uma das coisas que mantém esse sistema certinho é o filme lacrimal, é a lágrima, tá? Essa lágrima, ela não é necessariamente produzida pela glândula lacrimal que a gente tem. Que essa daí é ativada quando a gente chora, por exemplo. Ou quando entra um cisco no olho, tá? Essa lágrima basal, ela também é produzida pela superfície do olho. Nós temos algumas glândulas na superfície do olho que produzem essa lágrima. E aí, olha que interessante. A lágrima, esse filme lacrimal, ele tem três camadas. Ele tem uma camada de muco, que é a que fica na superfície do olho. Ele tem uma camada aquosa, que é a lágrima em si. E a última camada é uma camada de gordura. Então, ele tem três camadas. É a camada de muco na superfície, a camada aquosa e a camada de gordura. Então, a camada aquosa da lágrima, ela fica num sanduíche. Entre o muco, que segura a aquosa. E essa camada de gordura, Fátima, ela é importante porque... Se eu coloco óleo num copo e coloco água, o óleo vai pra cima. E eles não se misturam. Essa camada de gordura, ela fica na parte de cima justamente pra segurar a lágrima no olho. Se a gente não tivesse essa camada de gordura, a lágrima ficaria evaporando toda hora. E aí, é uma das causas de olho seco. Entendeu? Então, assim, como é que a gente diagnostica? A gente mede essa quantidade de lágrima que a pessoa produz, essa quantidade basal. Existem mecanismos pra nós fazermos isso. A gente usa muito corantes na oftalmologia. Então, às vezes você vai na oftalmologia e você pinga um colírio que é meio amarelado, assim, e meio esverdeado, tá? Que é a fluoresceína. Com esse corante, eu consigo enxergar esse filme lacrimal. Como é que tá a lágrima na superfície do teu olho? Esses são os, vamos dizer assim, os métodos mais básicos que nós fazemos dentro do consultório. Existem métodos mais modernos. Existem hoje equipamentos que medem esse filme lacrimal. Existem equipamentos até que medem o que a gente chama de osmolaridade da lágrima. Então, ele vê a concentração de eletrólitos, a concentração de proteínas que você tem dentro da lágrima, tá? Porque, basicamente, o olho seco, a doença, ela vai ter duas causas. É, que era a minha próxima pergunta. Por que que a pessoa vai ter olho seco? Ou ela não produz lágrima, ou ela não consegue segurar a lágrima no olho. Mas isso acontece por quê? É genético? Então, vamos lá. Por que que você não produz lágrima? O olho seco, ele tá muito associado a algumas doenças sistêmicas. Principalmente, por exemplo, doença reumática. Entendeu? Artritiomatóide, lúpus. Então, essas pessoas que têm essas doenças, elas têm alterações autoimunes, né? Que são produções de anticorpos contra si mesmo. E elas têm isso na superfície do olho. E acaba tendo uma deficiência da produção desse filme lacrimal que eu falei, que é produzido na superfície. Tá? Existem algumas doenças, por exemplo, que atacam a glândula lacrimal. Né? E com isso, a pessoa realmente não produz a lágrima da glândula lacrimal também. Então, ela não produz a lágrima. Essa é a pessoa que não produz a lágrima. Né? Mas aí tem a segunda... Segundo motivo, que é a pessoa que não retém a lágrima. A pessoa não... Ela produz a lágrima, mas a lágrima não fica no olho. Ela evapora. Toda hora ela tá evaporando. Lembra que eu falei que tem uma camada de gordura na superfície? Onde é produzida essa camada de gordura? É produzida pela pálpebra. Na pálpebra, nós temos algumas glândulas de gordura. Né? Que essas glândulas, elas ficam com o orifício voltado pra superfície do olho. E ela fica produzindo uma gordura, tá? Ela fica produzindo um óleozinho lá que fica sendo lançado na superfície do olho. E isso cobre toda a superfície do olho e segura. Então, se a pessoa tem um problema na pálpebra, né? E, por exemplo, o mais comum, ela tem uma inflamação da pálpebra, que a gente chama de blefarite ou de meibomite, que a glândula chama glândula de meibomite, né? Ela tem uma inflamação dessa glândula, ela começa a produzir essa gordura de uma forma ruim. E aí, ela não fica da forma que ela tem que ficar na superfície e a lágrima fica evaporando. Então, ou ela não produz ou ela não retém. Então, essas são as duas principais causas. E isso já entra, já começa a enquadrar a pessoa na síndrome do olho seco. Entendeu? E além, assim, do incômodo, que às vezes fica ardendo e tal, mas qual o fator de risco do olho seco? Então, as pessoas que têm essas alterações pálpebrais, elas têm uma tendência maior a ter o olho seco, porque ela não produz a gordura. Então, existem algumas doenças, por exemplo, a rosácea. A rosácea é uma doença que faz com que a pessoa, por exemplo, ela tenha muita espinha, de uma forma mais simples, assim. Então, ela produz muita espinha no rosto, no nariz, e como ela tem uma alteração de glândula sebácea, glândula de gordura, a glândula de gordura da pálpebra também fica ruim. Então, ela começa a ter esses problemas de produção de gordura da pálpebra e a lágrima evapora mais rápido, tá? Outro fator de risco que é importante é a doença reumática, né? Ou doença autoimune, que a pessoa pode ter e ter a deficiência da produção da lágrima. E aí tem os fatores de risco. Mas o risco para o olho, o fato da pessoa ter o olho seco, por exemplo, e não tratar. Ó, aí o olho seco, ele pode ser classificado desde um olho seco muito leve até um olho seco muito grave, tá? O olho seco leve, ele vai mais interferir na parte do conforto. Então, você não vai ficar confortável, vai arder, o olho pode ficar um pouco vermelho, tá? O olho seco leve é mais ou menos isso. Quando você começa a piorar o quadro e ele começa a ficar de um olho seco mais grave, aí começa a dar problema, tá? Porque aí você começa a poder ter lesões na superfície do olho, podendo levar até a cegueira. Entendeu? Então, aqueles casos onde você tem um olho seco mais grave, se você não tratar, você pode levar até a cegueira por lesões no olho, desde infecções, né? Porque o teu olho fica mais vulnerável. Que queira ou não queira, a lágrima é um mecanismo de proteção. Além de ser um mecanismo que eu falei de deixar a superfície homogênea pra você enxergar, ela é um mecanismo de proteção também. Então, se você não tem a lágrima, você fica mais vulnerável a, por exemplo, ter infecções. E aí você pode ter uma infecção mais grave e até perder a visão. Então, é muito importante esse diagnóstico e o tratamento, porque você realmente pode evoluir pra condições mais graves aí da tua saúde ocular. Ah, e esse diagnóstico é como ele é feito? Então, como eu disse, você tem alguns exames que são feitos dentro do consultório, e é muito da conversa. Existem até alguns questionários específicos que são feitos, e aí você recebe uma nota, né? Você recebe um score e baseado nesse score, com os sintomas que você tem e com os exames que a gente faz, a gente pode acabar fechando o diagnóstico de olho seco. Ah, entendeu? Basicamente, o diagnóstico é dentro do consultório. O diagnóstico é clínico mesmo, tá? E aí a gente precisa realmente conversar muito com a pessoa pra saber o quanto isso tá incomodando. Porque olho seco é uma coisa que interfere muito na vida das pessoas. E interfere muito na qualidade de vida. Então, aqueles casos mais graves, realmente, eles precisam ser tratados. E como trata? O tratamento varia muito, Fátima. A gente precisa primeiro realmente tentar achar a causa. Se você tem uma causa sistêmica, você precisa controlar a doença. Se você é portador de uma artrite reumatoide, você precisa controlar a artrite. Porque não adianta você ficar tratando olho, 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 se a doença tá ativa lá. Você não vai melhorar nunca. Isso funciona com a grande maioria das doenças. Então, se for doença de base, tiver uma doença de base aí, você precisa tratar essa doença antes de ficar tratando o olho, tá? Se for problema de pálpebra, você precisa tratar essa pálpebra. Às vezes é fazer compressa morna, né? Tem tratamentos também específicos pra isso. Às vezes tem que fazer uma limpeza com um shampoo na pálpebra pra melhorar a condição dela. As pessoas fazem até uma massagenzinha na pálpebra pra drenar a gordura pior e melhorar a qualidade da gordura da lágrima pra superfície do olho. Então, isso é tratar causa base, tá? Fora isso, como é que a gente começa no tratamento? Existem colírios. Você começa com colírios, que a gente chama de lubrificante, ou o pessoal chama justamente de lágrima artificial. Então, esses colírios a pessoa vai pingando durante o dia nos olhos e vê se melhora a superfície e melhora os sintomas. Só um detalhe em relação aos colírios. Hoje em dia, aqui no Brasil, nós temos a disponibilidade de colírios que não tem conservante. Que até um tempo atrás era muito difícil de você encontrar. Ah, sim. Mas aí os laboratórios farmacêuticos, eles acabaram conseguindo desenvolver a tecnologia do frasco do colírio. Tanto é que eles têm frascos um pouco diferentes, onde você não tem a contaminação do colírio. Então, ele dura dentro do frasco por muito tempo e você não precisa colocar o conservante do colírio. E por que isso é importante? Porque dentro da oftalmologia, depois de muitos estudos, a gente acabou percebendo que o conservante que tem dentro do colírio, ele acaba sendo prejudicial para a superfície se você usa o colírio com uma frequência muito alta. Ah, tá. Então, se você é uma pessoa que tem olho seco, você precisa ficar pingando colírio direto. Às vezes até de hora em hora. Sim. Cada uma hora você pinga uma gota. Só que a gente via que a pessoa que ficava pingando muito colírio, a superfície do olho ficava ruim. Ficava com o olho mais vermelho, irritado. A gente ia falar, mas por quê? E a gente foi ver que era o conservante que era o vilão do negócio. E agora com esses colírios sem conservante, você fica liberado para usar o colírio quantas vezes você quiser. Entendeu? Então, começa com o colírio. Não funcionou o colírio? Tem outras coisas que a gente pode fazer. De novo, a gente tem que tentar achar qual é a causa. Às vezes, a pessoa tem o olho seco, ele começa a inflamar o olho. O olho começa a ficar inflamado. E essa inflamação acaba fazendo com que ela entre num ciclo onde você nunca melhora. Então, você tem que atacar a inflamação. Você tem que usar um colírio anti-inflamatório também para tirar ele da crise da inflamação. Outra coisa que pode ser feita, aí saindo já da parte de medicamento. Tem medicamento que você pode tomar também. Tem tratamento oral que ajuda. Por exemplo, óleo de linhaça. Consumir óleo de linhaça, ômega 3. Então, esses tratamentos são suplementos que são bons para melhorar também o olho seco. Saindo da parte de medicamento colírio, oral, uma coisa que você pode fazer, que é relativamente simples, é tampar o canal da lágrima. Como eu faço isso? Então, porque a lágrima, ela vai para algum lugar, certo? Você produz lágrima, ela vai para algum lugar. Para onde ela vai? Ela vai para o canto do olho, o canto perto do nariz. E tanto na pálpebra de cima como na de baixo, a gente tem dois orifícios que são os pontos lacrimais. E eles se juntam, eles percorrem por dentro da pálpebra, se juntam e vão para o nariz. Então, a lágrima é escoada para o nariz. Ah, por isso que quando a gente chora, às vezes, o nariz também escoa. Exatamente. Que interessante. Exatamente. Então, a lágrima vai para o nariz. Por isso que, às vezes, também, a pessoa pinga o colírio e sente o gosto. Porque do nariz vai para a garganta. Ah, olha. E aí, uma das coisas que você pode fazer, a gente coloca um pluguezinho nesse orifício do canal lacrimal na pálpebra. Aí, você coloca um plugue, tampa e, com isso, você consegue reter mais lágrima na superfície do olho. Ah, olha que interessante. Isso é uma coisa que também pode fazer. E uma pergunta, assim, hoje a gente está vivendo um clima muito seco, né? Que toda hora está se falando, que a umidade do ar está abaixo, a gente tem que tomar água. Isso pode interferir no olho seco também? Pode. Pode. E aí, entra, talvez, uma das coisas mais comuns que é a vida hoje diária das pessoas atual, né, Fátima? Que é tela, computador, telefone celular e, ou o ambiente seco naturalmente, como essa época do ano mais fria, né? Ar-condicionado. Ou ar-condicionado. Então, o ambiente seco, ele favorece isso daí. Então, por exemplo, o que acontece quando nós estamos na frente da tela do computador, do celular, ou mesmo numa leitura? A gente está prestando atenção. Então, quando a gente presta atenção, a gente naturalmente pisca menos. Sim. Quando a gente pisca menos, a lágrima tende a evaporar mais. Entendeu? Então, você tende a ter o olho mais seco. Por isso que é legal, às vezes, o pessoal que fica em tela por muito tempo, de vez em quando parar e lubrificar os olhos, porque isso daí ajuda. Mas, com certeza, o ar seco, ele influencia. E uma coisa interessante. Muitos pacientes que têm olho seco mesmo, aí um quadro mais moderado, mais pra grave, eles relatam que o melhor momento deles é quando eles vão tomar banho. Por quê? Porque o banheiro fica muito úmido. Fica. Ah, é. Então, eles falam, o banheiro, com aquela umidade toda, eles se sentem muito bem. Fica, nossa, aí é, 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 é muito bom, porque eles ficam num ambiente com muita umidade. Entendeu? Então, eles se sentem bem. Isso é muito interessante. Aí, é uma pergunta que até eu faço, às vezes, pra tentar diagnosticar o olho seco. Eu falo, quando você tá no banho, o teu olho fica bom? Nossa, quando eu tô no banho, fica ótimo. Me sinto super bem. É um indicativo de que pode ter o olho seco também. Ah, olha, que interessante. Mas, basicamente, é isso. É uma doença extremamente comum. Como eu disse, não é todo mundo que sente o olho seco que vai ter a doença do olho seco. É uma doença bem específica, que tem o diagnóstico correto. Mas, hoje, o sintoma, ele é bastante comum por causa da nossa vida, hoje, no computador, tela, tudo isso aí, poluição, ar seco. E uma coisa entre mito e verdade. Uma vez eu li que mulher tem mais tendência a ter olho seco do que homem. Isso é mito ou é verdade? Não, tem. Se você pegar a distribuição, a prevalência de olho seco e pegar quem tem mais homem e mulher, mulher tende a ter um pouco mais mesmo. E é por diferentes motivos, né? Tanto o hormonal quanto a parte de medicamento, às vezes, diferente, que tem que tomar, tudo isso aí. E tem alguns medicamentos que causam também olho seco, né? É antidepressivos, tudo isso aí, tem que tomar cuidado. Isso é uma coisa que precisa ser relatado também. Tá bom, que bom. Então, aí, quem tiver dúvidas sobre o olho seco... É só enviar pra nós, né? Se não esclareceu tudo, manda aqui pra nós. Tá, lembrar das redes sociais, né? Da Clínica Ver Mais, arroba Clínica Ver Mais. No portal JJ. E no Instagram, né? E no portal JJ e manda as perguntas pra nós, tá bom?